No auditório Elis Regina, no Complexo Argos, foi realizada uma apresentação para professores com o tema Desenho Cultivado da Criança. Quem falou sobre o assunto foi a professora Rosa Javelberg, da Faculdade de Educação da USP. Desenho Cultivado da Criança é uma concepção contemporânea. Essa concepção, ela inclui aquilo que a criança observa de imagens no seu entorno, enquanto ela faz desenho e também as imagens que ela observa dos seus colegas na sala de aula. Participaram aproximadamente 200 professores do Sistema Municipal de Ensino de Jundiaí. São profissionais que atuam diretamente com os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2. A criança, se ela tem a oportunidade de cultivar o imaginário, de transformar o seu desenho sem intervenção, ela consegue crescer, o trabalho dela fica mais livre e ela consegue explorar coisas que, se o desenho for dirigido, ela não vai conseguir fazer. Então é muito importante e a rede cresce com esse tipo de trabalho. Legenda Adriana Zanotto